E o Espírito Santo registrou a menor média móvel de mortes por Covid-19 desde o início da pandemia. Os números são positivos e comprovam a eficácia do enfrentamento à doença aqui no Estado. Segundo dados do Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos do Instituto Jones dos Santos Neves, o Espírito Santo está chegando ao final de novembro com a menor média móvel de óbitos desde o início da proliferação da Covid-19 em abril de 2020. A média diária móvel de óbitos no Estado do Espírito Santo chegou no seu menor patamar. Cinco, quatro óbitos nos últimos 14 dias. Inclusive no último sábado, de acordo com os dados do painel coronavírus do Estado do Espírito Santo, a gente não registrou aí uma morte sequer. Foram zero óbitos por Covid-19 no último sábado. Isso sinaliza que a gente está conseguindo alcançar aí um controle cada vez maior da pandemia. Especificamente no mês de novembro, a gente deve fechar o mês com uma redução próxima de 40%. E o mês de novembro vai ser o mês com o menor número de óbitos por Covid-19 desde o início da pandemia. Em relação à taxa de transmissão, também há números favoráveis. De acordo com os dados, no Espírito Santo, o índice está abaixo de 1. Isso. A taxa de transmissão, o Espírito Santo aí, na primeira quinzena de novembro, chegou a 0,94. Ou seja, para cada dez indivíduos infectados, a gente tem a possível transmissão para outras nove pessoas. É muito importante esse indicador ficar abaixo de 1, porque quando ele está abaixo de 1, isso significa que a transmissão está reduzindo a velocidade. Então, garantindo um controle também na transmissão do vírus. Quanto à vacinação, o Pablo Lira conta que o Estado continua se destacando, com mais de 62% da população com a vacinação completa e 83% das pessoas com ao menos a primeira dose aplicada. O Espírito Santo é um Estado que se destaca na vacinação. da população do Estado, a gente tem aí 82, 83% da população que tomou ao menos a primeira dose, 62, 63% da população do Estado que completou o seu esquema vacinal, acima da média nacional. E isso garante uma tranquilidade maior para o Estado, que vem investindo na aquisição de doses extras das vacinas contra a Covid. De acordo com as taxas de transmissão e com o número de leitos ocupados chegando a 15%, a expectativa é que dezembro seja um mês ainda mais positivo com relação aos dados.